Sejam bem-vindos ao canal do Tio John Esse é mais um vídeo da série jogando diretamente do 32X O jogo da vez É o Virtua Racing Estamos aqui com ele E vamos jogar ele aí Vamos fazer uma jogadinha dele aí Diretamente do 32X Junto com toda a parafernalha ligada aí ao mesmo tempo E as três fontes ligadas ao mesmo tempo Vamos lá então Partiu pro vídeo galera É isso aí galera, estamos aí agora no jogo Virtua Race Rodando diretamente do 32X Estamos aí na tela de escolha de modos Virtua Race, Time Attack, Record e Options Os dois player versus Está desligado porque não está com o segundo controle conectado ali Então vamos direto pro primeiro modo Aí temos os carros pra escolher Temos a Fórmula 1 Que é o carro tradicional da série Temos também o Stock Car Que é um dos novos carros aí presente nessa versão Uma boa dirigibilidade Mas é mais de Drift E o Protótipo Que é um show de dirigibilidade Velocidade e tudo É um carro até bem apelão Mas eu vou jogar com o Fórmula 1 clássico mesmo E aí temos as pistas Big Forest Do primeiro jogo Tradicional A Bay Bridge Também presente no As três primeiras pistas São no primeiro jogo Tem a Acrópolis E as duas novas pistas Highland E Sand Park As duas novas pistas do jogo Vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas Mas vamos jogar a primeira A tradicional Pra vocês verem Completa De começo ao fim E vamos lá Começamos no Pit Stop Faltando cinco voltas pra acabar E começa o jogo E aí temos aí Pra quem já jogou a versão Do Mega Drive tradicional Sabe que houve uma grande Uma grande melhoria gráfica Em cima da versão do Mega Drive Temos aí a versão A visão de dentro do carro Uma das visões de dentro do carro A visão externa Um pouco acima E essa bem acima Câmera aérea Mas a câmera que eu sempre gostei mais de jogar Foi essa Por detrás do carro Bem próxima Preciso de um domínio aqui Você não pode girar o direcional Tudo pro lado Senão o carro escorrega A Fórmula 1 escorrega Seu carro vai girar na curva Então tem que ser feito Toquinhos Você aperta pro lado Segura um pouquinho Solta Segura um pouquinho Solta E vai dosando ali Entendeu Ali é a forma correta De você fazer a curva Já que o Mega Drive Não possui controle analógico Nem volante Então você tem que Jogar só com o direcional De cruz mesmo Que não é fácil Mas o jogo é bem preciso A jogabilidade é muito boa O desafio de Virtua Race Está em você baixar O seu tempo cada vez mais Você tem que procurar Ir melhorando cada volta Para ir baixando o seu tempo Para poder conseguir Completar a pista Bater, capotar e rodar É praticamente suicídio Você praticamente perdeu a corrida Se isso acontecer uma única vez É provável que você Não vai chegar em primeiro Sem rodar, sem bater Sem capotar Vocês já vão ver Que não é tão fácil É bem difícil conseguir chegar em primeiro Em Virtua Race Se você cometer algum erro Grande Então é Mais difícil ainda Quando você está bem treinado O ideal É jogar com o câmbio manual Porque o carro Ele ganha mais velocidade Ele tem uma velocidade Final maior Com o câmbio manual E aí você deve executar As trocas de marcha No tempo certo Você tem que decorar Cada curva Como você tem Cada curva Você tem que entrar nela Com uma marcha certa Para poder Conseguir alcançar O melhor tempo possível No caso aqui Eu estou bem destreinado Estou jogando com o câmbio automático Estou bastante destreinado Mas a gente está aí Ainda me lembro bastante Lembro quando eu aluguei Esse jogo Também na locadora Do meu amigo Vanildon E eu fiquei A primeira vez que eu aluguei Ele Eu fiquei um sábado inteiro Jogando no câmbio manual Tentando só baixar o tempo Dessa primeira pista Eu lembro que inclusive Tinha uma propaganda Desse jogo Que ela dava ênfase Ao tempo Que era record Que tinham feito Uma dessas revistas De videogame da época Tinha feito 38,15 segundos Aí a propaganda Do jogo Era assim Você tem compromisso Para os próximos 38,15 segundos Era o record Que tinham conseguido Fazer nesse game Ficou bem engraçado Era um easter egg Que só quem tinha Quem lia essas revistas brasileiras Sabia E aí infelizmente Chegamos em segundo lugar Mas fomos bem Fomos muito bem Mas não deu para chegar em primeiro Como eu disse Vitor Race É um jogo muito difícil É um jogo muito técnico Não é um jogo Para você sair Que nem um louco Você tem que dosar Você tem que saber A entrada A tangência Você tem que fazer tudo Muito perfeitamente Senão não consegue Chegar em primeiro Eu já consegui Claro Várias vezes Mas hoje Infelizmente não deu Vou botar aqui Um pouquinho do replay Para vocês verem Como é o replay No jogo O Virtua Race Do 32X Ele tem gráficos Muito bons Para a época dele Ele é um jogo Que foi lançado em 1995 A versão do Mega Drive Se não me engano Ela foi lançada em 94 Acho que dois anos Depois da do Arcade Foi lançada em 92 E trouxe um aprimoramento Gráfico Muito bacana Em relação A versão do Mega Drive A do Mega Drive Já era algo Muito bonito Nessa do 32X Eles deram um upgrade Ainda maior Ainda Botando bem mais polígros Uma taxa de frame rate Superior Mais fluida Mais bonita O som é que não mudou Muita coisa O som é praticamente O mesmo do Mega Drive Isso é uma Uma coisa que aconteceu Em praticamente Todos os jogos Do 32X Com pouquíssimas Raríssimas exceções O som não melhorava Em relação ao Mega Drive E agora vamos ver Um pouquinho Na segunda pista Bay Bridge Essa é considerada Por muitos especialistas A pista mais difícil Do jogo Eu sempre achei Ela bem complicada Também Porque Ela tem umas Curvas Bem apertadas Bem difíceis A gente não vai jogar Essa pista inteira Vamos jogar Só uma voltinha Só pra vocês verem Como eram as pistas Do jogo Vocês vão vendo Os belos coqueiros Detalhamento da casinha Do Nui Do Nui E aí Comentamos o erro E isso aí Já é o suficiente Para você não ganhar A corrida Cara Virtua Race É um jogo Que te pune Por erro Então É capaz até De não dar Para completar A corrida Se eu fosse jogar Realmente Até o final Dela É bem difícil Essa pista Talvez É mais difícil Mesmo Mas é uma Das mais bonitas Talvez A mais bonita Do jogo E aí Vamos voltar Vamos trocar De carro Vamos experimentar Os outros Vamos tentar O stock Como eu disse Ele tem Ele corre Talvez O que corre menos Mas é o que tem A melhor Dirigibilidade Talvez Porque ele tem O lance do drift E aí A visão interna Muito bom E ele tem O lance do drift Que permite Você fazer a curva Em alta velocidade Só dosando A curva Ele vai entrando Direitinho Na curva Legal Bem de lado Então é possível Fazer a curva Em uma velocidade Bem alta Coisa que no Formula E no Protopit Você tem que diminuir Muito para fazer A curva Ele não Você consegue Manter a velocidade Em 3-Stalin Que consegue Fazer a curva Justamente pelo drift Dele Que é bem alto E nessa pista Aqui Acrópolis Talvez o carro Mais indicado Para ela Principalmente Dessa curva Aqui Uma curva Bem fechada Que te obriga Ou a diminuir Ou a usar Esse carro Aqui Fazer um drift Perfeito Vocês estão vendo Como é A gente consegue Passar todo mundo Com ele Fica bem mais Fácil De guiar Com ele É o carrinho Que eu considero Eu considero Pelo menos Eu experimentei Todos os 3 E achei O mais fácil De guiar Que tem A melhor Dirigibilidade E aí Vamos experimentar As pistas Novas Vamos botar O protótipo Para vocês Verem como Era Carrega o peiro Um volante Na direita Muito bacana O detalhe Ali da mãozinha Poligonal Estilo Out of this world Bem quadradinha Mas muito bacana E é tipo Uma pista urbana Com prédios Casas Vocês vão vendo Ali Uma partezinha Mais rural Aqui Mas tem outra Ali Um prédio Bem bacaninha Também Essa pista Bem bacana Vários prédios Túneis Muito legal Muito bacana O legal Do Virtua Race É que É tudo em 3D Tudo usa gráficos Poligonais Isso era uma novidade Na época Porque Muitos jogos Da época Como Need for Speed Por exemplo Road Rash Não era inteiramente Em 3D Eles tinham Opa Eles tinham Alguns detalhes Em 3D Mas tinham Muita coisa Em 2D Misturado Isso aí Perdi um pouco Porque o jogo Não era completamente 3D E aí Tiojão comentando Vários erros Em sequência Mas tudo bem Não tá valendo nada É só pra gente Ver como é que Era o jogo Em 95 Também Foi lançada A versão do Saturn Que nem foi lançada Pela SEGA Foi lançada Pela Time Warner A Time Warner Fez uma conversão Ali Eu particularmente Não gosto Daquela versão Do Saturn Eu acho Ela muito Deficiente Eu acho Que era possível Saturn não tinha Hardware Pra rodar O Virtua Race Em 60 frames Com uma qualidade Gráfica Superior Pelo menos Idêntica Do Arcade Com todos Os polígonos Do Arcade Infelizmente Não é A versão do Saturn Ela é inferior Graficamente Do Arcade E ainda roda Em 30 frames A do 32X A do Mega Drive A gente entende Que seja inferior A do Arcade Mas A do Saturn Realmente não dá Pra aturar Apesar de que Ela tem mais pistas Ainda Do que essa daqui E aí Vamos experimentar Sand Park A última pista E vamos jogar Com o carro Que eu considero melhor O Stock Vamos ver se a gente consegue Ganhar essa pista Vamos jogar ela De cabo a rabo Aqui Vamos ver se a gente consegue Ganhar essa pista Com o Stock Eu tava indo até bem Com a outra pista Que eu joguei com ele Vocês viram Consegui até Passar bastante posição Vamos ver se a gente consegue Ganhar com esse aqui Essa pista aqui Não é fácil É uma pista Bem sinuosa Tem umas curvas Bem difíceis E ela se passa Em uma espécie De deserto Então a pista Ela escorrega Bastante Ela passa a sensação De que tem areia Na pista Então você escorrega Bastante Então você sai Da pista Ali você passa Em cima da areia E a dirigibilidade Fica quase impossível Esse carro aqui Já escorrega Passando na areia Então Vira um sabão Ali Isso aí Tem que participar Com o martinho Também Mais escorrega Também O ideal é se manter Dentro da pista Lembre sempre disso Vamos indo E se não me engano Em 2002 Se não me engano Em 2009 Tem que ver melhor Saiu uma coletânea Um jogo da coletânea Sega Age Para o Playstation 2 E veio com o Virtua Race Veio com a versão do Virtua Race Uma versão do Sega Ages Do Play 2 Tem aqui na minha coleção Em algum lugar Aqui eu tenho que achar É a versão do Virtua Race Do Playstation 2 Ficou até bem interessante Mas é uma versão Vou falar para vocês Já bem diferente Do arcade É uma versão Bem melhorada Do arcade E tudo mais Mas sei lá Ela perdeu um pouco Da alma Do feeling Do arcade Não é ruim não Ela é boa Roda 60 frames É mais bonita É talvez a melhor versão Do Virtua Racing Que saiu A versão do Playstation 2 Mas ela perdeu Para mim O feeling Todo do arcade Não curti Tanto Quanto eu curti Outras versões Na verdade Acho que Eu mais curti Mesmo Fora a do arcade E a do Mag E a do 32x Para mim Foram as As três versões Definitivas Que saíram Se você quer conhecer O jogo Eu recomendo Bastante Essa versão Do 32x Porque é a versão Que não tem loads É a versão Que se aproxima Sendo o fim Do arcade A versão Caseira Que mais se aproxima Do feeling Do arcade Apesar Que ela tem Algumas melhorias Tudo mais Eu sei Tudo Mas se você For jogar Opa Com a Fórmula 1 E jogar as pistas Do arcade É que te passa A melhor sensação De jogar Aquela emoção Do arcade Todinha A do 32x Na minha opinião A do Mega Drive Também é muito boa É uma versão Muito bacana Mesmo Eu Acho que a SEGA Só deu mole Que ela poderia ter lançado Um volante Para jogar Tanto essa versão Do 32x Quanto a do Mega Drive Teria ficado Incrível Imagina Pegar essa versão Caseira Do Mega Do 32x Com um volante Específico Para eles Teria ficado Sensacional Mas uma pena Mas eu pelo menos Não sei Eu não vi Não soube De terem lançado Nenhuma versão De volante Para o Mega Drive Para jogar Virtua Race Acho que o jogo Não tem nem Essa opção Senão até apareceria Para a gente O máximo Que o jogo tem É suporte Para o controle De 6 botões Para facilitar Na verdade Os 6 botões É para facilitar A troca das câmeras Cada botãozinho Vindo uma câmera Você jogando Com o controle De 3 botões Tradicional O botão C Que faz essa troca Em modo Assim Linear Você aperta uma vez Vai para Digamos Você está com a câmera De dentro Você aperta uma vez Vai para a câmera externa Você aperta de novo Vai para a câmera externa Aperta de novo A câmera de cima A aérea Você aperta de novo E volta para a primeira E assim vai É meio difícil Aí tem De 6 botões Já fica Todas as câmeras Ali disponíveis Para você É bem mais fácil E aí Meu tempo está Começando a acabar Opa Mais um tempinho Para tentar Completar essa pista Essa pista É bem grande É uma pista Bem longa Cada volta Dela tem mais De 1 minuto E 10 Mais de 1 minuto E 17 De 13 E 17 Bem difícil Mesmo Bem longa É uma pista Muito gigante 9 e 8 Opa Mais um pouquinho De tempo Acho que se não Completar nenhum erro Acho que Dá até para conseguir 1 minuto 11 Foi o melhor Tempo Que eu fiz Até agora 11 e alguns Décimos Ali É difícil Mas vamos lá Vamos lá A gente acredita Acreditamos em você Tio John Opa Drift Uuuuuh Não seria não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso Bora Mantendo o ritmo Ai não Não Volta Isso Vamos Vamos Cadê o checkpoint Cadê o checkpoint 3 2 1 Não Caramba Cadê o checkpoint Cara Galera É isso aí Infelizmente Ficamos em terceiro Fomos desclassificados Porque não completamos A pista Se você gostou Deixa o seu like Caso não esteja inscrito No canal Convido você A se inscrever Também Acompanhar o nosso trabalho Conhecer Os outros vídeos É isso aí Deixe nos comentários Se você gostou Dá uma passadinha Na página do Tio John No Facebook Está bem interessante Bem legal Cheio de meme Para a gente rir E deixe nos comentários Sua opinião Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço